Pra você chamar meu nome novamente Pra eu conseguir aquilo que eu mais quis Deixa que venha, deixa que tenha Inocência desfilando nessa festa Me empresta o celular, que o meu não quer ligar Eu preciso mandar a real pra outro alguém Eu preciso mandar a real pra outro alguém Deixa que venha Deixa que venha, deixa que tenha Inocência desfilando nessa festa Me empresta o celular, que o meu não quer ligar Eu preciso mandar a real pra outro alguém 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 Existem coisas que não podem esperar Existem coisas que não podem esperar Existem coisas que não podem esperar